A CIDADE NO BRASIL 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 Juntaram as vozes pela primeira vez em 2008 Reencontram-se agora em palcos portugueses A gente vai matar a saudade com vocês Inclusive a saudade do show e a saudade uma da outra E foi isso que a gente percebeu nos ensaios Como a gente estava com saudade Cumplicidade dentro e fora De um espetáculo cheio de sucessos Com surpresas para o público A gente compôs uma música Isso nunca tinha acontecido E é uma coisa muito importante dentro desse encontro Que dá mais uma aprofundada ainda Então ela, sabe, fez uma música E eu botei uma letra Se chama Só Se For É um bolero E a gente vai cantar no show Isso é uma grande novidade para a gente Para a nossa amizade Para a nossa parceria Boa, ZD Boa Boa Só Se For Pode ser também um recado Para quem está em casa Para o público ir vê-las Péi dela, hein Só Se For Que vai saber Só Se For A um dos três concertos Quarta no Casino Estoril Sexta-feira na Casa da Música No Porto E no sábado No Coliseu dos Recreios Em Lisboa Se For Ava